Olá pessoal, sábado dia 3 de fevereiro é o primeiro dia D da campanha de vacinação contra a febre amarela. 22 unidades de saúde vão imunizar a população. Os postos estarão abertos das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A relação das policlínicas está aqui no Santos Portal. O Complexo Hospitalar dos Estivadores está completando um ano de funcionamento. A maternidade do hospital já realizou mais de 2.300 partos. Isso representa 50% de todos os nascimentos que aconteceram em Santos nos últimos 12 meses. O desfile das escolas de samba de Santos acontece nesta sexta e sábado, a partir das 8 horas da noite. Nestes dois dias, a Passarela Drauzio da Cruz, na zona noroeste, vai ser palco para a apresentação de 17 agremiações. Todas as informações você encontra aqui no Santos Portal. Até a próxima!